Continuando o TGC de onde eu parei, vou agora para a recepção e revogação, do slide 21 ao 30. Vamos lá. Recepção. Com o exercício do poder constituinte originário, tem-se a criação de uma nova constituição e se dá início a uma nova ordem jurídica. A grande questão é saber qual o tratamento conferido às normas infraconstitucionais vigentes na ordem jurídica anterior com o advento dessa nova constituição, fruto do exercício do poder constituinte originário. Nesse sentido, Gilmar Mendes destaca. É certo que o poder constituinte originário dá início à ordem jurídica. Isso, porém, significa que todos os diplomas infraconstitucionais perdem vigor com o advento de uma nova constituição? Uma resposta positiva inviabilizaria a ordem jurídica. Por isso, se entende que aquelas normas anteriores à constituição, que são com ela compatíveis no seu conteúdo, continuam em vigor. Diz-se que, nesse caso, opera o fenômeno da recepção, que corresponde a uma revalidação das normas que não desafiam materialmente a nova constituição. O fenômeno da recepção pode se manifestar de duas maneiras. Expressa ou tácita, ou implícita. Expressa. Quando a nova constituição, de forma expressa em seus dispositivos, promove a revalidação das normas infraconstitucionais, que da ordem jurídica anterior, que não contrariam materialmente a nova constituição. Recepção. Exemplo. A Constituição Federal de 37, artigo 183. Continuam em vigor, enquanto não revogadas, as leis que, explícita ou implicitamente, não contrariam as disposições desta Constituição. Tácita ou implícita. Ocorre quando a nova constituição não conseguina, de forma expressa em seus dispositivos, a possibilidade de revalidação das normas infraconstitucionais que da ordem jurídica anterior, que não contrariam materialmente a nova constituição. Recepção. Exemplo. A nossa Constituição de 88. Eu acho isso aí muito arriscado, sabe? Deixar tácito. Não é... Sério mesmo. Eu não vejo segurança nisso. Porque vai que, sem querer mesmo, o intérprete da lei comete um erro. Porque não sabia disso. Poxa, a lei serve pra ajudar, não. Não pra ser algo assim, implícito. Recepção. Revalidação pautada no conteúdo da norma. Conteúdo. O fenômeno da recepção leva em conta para promover a revalidação da norma infraconstitucional sobre a ordem jurídica anterior pela nova... É gostado aqui. O seu conteúdo. Isto é, a verificação de que o seu conteúdo não afronta, viola a nova Constituição. Caso haja violação, não se aplica ao fenômeno da recepção. Forma. A forma, isto é, o instrumento legislativo em que a norma infraconstitucional estava prevista, lei ordinária, lei complementar, decreto, resolução, portaria, instrução normativa, etc., não possui relevância para o fenômeno da recepção, mas somente o seu conteúdo. Nesse sentido, vão os dizeres de Gilmar Mendes. O importante, então, é que a lei antiga, no seu conteúdo, não destoie da nova Constituição. E isso está sublinhado, então é melhor você ter um cuidado especial. Pouco importa que a forma de que o diploma se revista não seja prevista no novo texto magno. Não há conferir importância e eventual incompatibilidade de forma com a Constituição. A forma é regida pela lei da época do ato, ou seja, tempus regit actum, sendo, pois, irrelevante para a recepção. Isso você encontra no curso de Direito Constitucional do Gilmar Mendes Ferreira. Não, do Gilmar Ferreira Mendes. Aquela boca. É que nem o riso do Cotton Mouth. Não sei imitar, deixa eu falar. Lei 5.172 de 66. Código Tributário Nacional e Lei 4.320 de 64. Estatuto... Estatui... Pega lá. Estatuto de Normas Gerais de Direito Financeiro. Decreto. Lei editada na vigência da CF... Não, decreto-lei editado na vigência da CF de 37, que institui o Código Penal. A Constituição Federal de 88, soma observação, não prevê mais a figura do decreto-lei. Mas, ainda assim, se promoveu a recepção do Código Penal, em razão do conteúdo da... Em razão do conteúdo da norma infraconstitucional. Não há relevância quanto à forma. Vamos... É, aqui mesmo. Kelsen, fenômeno da recepção. O fenômeno da recepção foi teorizado por Hans Kelsen. Se as leis emanadas sob a velha Constituição continuam válidas sob a nova, isso é, possível somente porque lhes foi conferida a validade expressa ou tacitamente pela nova Constituição, O fenômeno é um caso de recepção, similar à recepção do direito romano. A nova ordem recebe, adota, normas da velha ordem. Isto é, isto significa que a nova ordem dá validade a normas da velha ordem. Da validade a normas da velha ordem. Significa que a nova ordem dá validade a normas que possuem o mesmo conteúdo das normas da velha ordem. A recepção é um procedimento abreviado de criação do direito. As leis que, segundo a linguagem corrente, inexata, continuam a ser válidas, são, a partir de uma perspectiva jurídica, leis novas, cujo significado coincide com as das velhas. Elas não são idênticas às velhas leis antigas, porque seu fundamento de validade é diverso. O fundamento de sua validade é a nova Constituição, vista de uma... É uma nova Constituição, não a velha. E a continuidade, entre as duas, não é válida, nem do ponto de vista de uma, nem de outra. E eu acho que aqui... Deixa eu ver... Fala da revogação... É porque ele já chegou no constituinte derivado, então nós vamos até o slide 33, então. Hora do show. Nova Constituição, revogação ou inconstitucionalidade superviniente de normas infraconstitucionais anteriores. Puxa vida. Égua. Parece até que eu estou falando o nome inteiro, por extenso, da SHIELD. Na hipótese das normas infraconstitucionais que estavam sob a ordem jurídica passada, afrontarem o texto da nova Constituição, não é possível a aplicação do fenômeno da recepção, pois este demanda a adequação material quanto ao conteúdo de tais normas como a nova Constituição. A questão a ser respondida é... Preste bem atenção. Tais normas infraconstitucionais são revogadas ou sofrem uma inconstitucionalidade superviniente? Bora lá. O que é isso? Amor de Deus. Revocação é o fenômeno pelo qual uma lei perde sua vigência. Revocação da lei significa, portanto, cessação, finalização da sua vigência formal. Inconstitucionalidade superviniente ocorre quando determinada norma infraconstitucional é tida enquanto constitucional, de acordo com a Constituição, mas em razão de alterações no texto constitucional, ou alteração na interpretação do texto constitucional pelo órgão máximo, para tanto, no caso brasileiro, o STF, passa a ser considerada inconstitucional, contrária à Constituição. E aqui nós chegamos ao último slide de hoje, e o próximo vídeo de TGC vai ser a partir do 34, Poder Constituinte e Derivado, mas vamos ao 33 aqui. Normas infraconstitucionais sobre a vigência da ordem jurídica passada, com o advento da nova SCF, são revogadas ou tidas por inconstitucionais supervinientes? Revocação. A matéria provocou acesso ao debate no Supremo Tribunal Federal, terminando vitoriosa a tese da revogação tradicional no direito brasileiro. O relator do Leading Case, após 1988, o ministro Paulo Brossard, invocou a doutrina tradicional, segundo a qual, se a inconstitucionalidade da lei importa a sua nulidade absoluta, importa a sua invalidez desde sempre. Mas já se ensinou, se a lei foi corretamente ditada, quando da Constituição anterior, ela não pode ser considerada nula, desde sempre, tão só porque a nova Constituição é com ela incompatível. A lei apenas deixa de operar com o advento da nova carta. O fenômeno só poderia ser tido por isso como hipótese de revogação. E aqui termina mais um vídeo.